Música 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 É pessoal do canal Aventureiros sem destino Vamos gravar hoje aqui uma cachoeirinha que tem aqui Passando o sinop e sentido Gleba Mercedes Vamos ver que jeito tem essa cachoeirinha ali Vamos entrar na mata aqui para mostrar para vocês Valeu Primeiro eu vou gravar a ponte aqui Depois a gente vai subir ali Para mostrar a cachoeirinha que tem aqui Uma cachoeirinha muito bonita, muito boa O pessoal vende bike Vende moto Vende carro É gostoso para se refrescar Música Vamos subir lá né Sempre eu falo nos meus vídeos O pessoal vem em um lugar desse aqui Eles tem que trazer Um saco de lixo E pegar todos esses lixos aqui e levar de volta para casa Vou mostrar para vocês E aí pessoal E aí pessoal Boa cachoeira Boa cachoeira Boa demais Boa cachoeira 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 E aí, pessoal, a cachoeirinha é essa aqui, é muito boa. Vamos subir lá em cima pra dar uma olhada lá pra cima, ver como que é lá, ok? Olha, pessoal, aqui tem várias quedas d'água aí, tá? Bonito, né, Marcia? A água deve ser bem fresca, hein? Vou ver isso. Vou mostrar pra baixo. Vamos subir aí. Rapaz, aqui pertinho desse nó, tem um lugar bom pra vir acampar aí, pessoal. Um lugar bom pra vir acampar e passar o dia aí, ó. Tem suas piscinas naturais, ó. Muito bonito. Não, boa. Vamos subir mais a semente. Né, pessoal, essa cachoeirinha, ela vem desse riozinho aqui, ó. Olha o tamanho do rio. Bem pequenininho. Eu quero vir uma hora pra passar uma noite aqui. Fazer um campo aqui. Um campo selvagem. Aqui você passa a sinopro, pega a BR-220, passa o rio Telespire, a primeira entrada à direita. Olha, pessoal. Que maravilha. Pessoal acampado aqui, ó. Que legal. Ó, aqui já é o nosso estilo aqui, ó. Faz um fogo aqui, ó. Entre duas pedras, né, Marco? Aqui já é o nosso tipo, é. É, aqui já tá mais gostinho. Só que o problema é que o carro não chega aqui até na beirada. Aí o carro tem que deixar lá na beira da estrada. É, pessoal. Muito bonito, hein? Aí, pessoal do canal Aventureira Sem Destino. Mais cedo a gente gravou aquela cachoeirinha bonita ali, que a gente subiu. A gente pensou que não ia pousar aqui, mas resolvemos passar, pernoitar aqui, nesse hotel cinco estrelas aqui, né, dona Marcia? É isso aí. Estamos aqui, né? É, vamos ver como vai dar aqui. Mas aparentemente vai ficar tudo bem, nosso vasquinho já tá ali, nossa cerveja já tá gelada. Não, o pessoal tomou banho aqui e foi embora, né, e a gente... É que a gente não gosta de acampar, né? Todo mundo acha muito difícil, mas a gente não já tá acostumado, né? Nós não achamos difícil, não. O nosso prazer é acampar num lugar desse aqui. É sério? Né? E olha aqui o que eu tô fazendo aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, deixa eu mostrar aqui o que eu e a dona Marcia vamos fazer aqui pra nós comer aqui, ó. Não é porque a gente vem acampar no meio de um mato, não que a gente passa fome, não, tá? Olha aqui, pessoal. Olha que coisa bonita. E aí, mundão. É isso aí. Vamos passar a noite aqui e amanhã nós vamos entrar na água. Porque nós chegamos tarde aqui. Aí não deu pra gente... Pra gente entrar na água, né, Marcia? É, não deu. É isso aí. Capa de contrafilé aí. Uma maminha aí. Uma linguiçinha. O jipe tá lá. Já puxei minha luz aqui no meio do mato, com os caras ficaram de cara. Que não tinha luz aqui. Aqui é matão, é bruto. Eu puxei um bico de luz aqui. E tamo aqui. No meio desse matão aqui. O lixo já tá aqui, ó. Ó, igual eu falei ontem. O pessoal vem aqui e deixa o lixo tudo jogado ali. Olha aqui. Olha aqui que eu e a dona Marcia faz. Mas a dona Marcia que cuida essas... Nossa, parece que é a totalidade de vinho, ó. Ó. Então o nosso lixo vai ficar todo aqui. Amanhã a gente sai e leva o nosso lixo pra depostar num lugar que é pra colocar o lixo. Apropriado, né? Isso, né? É isso aí. Isso aí que é o principal. Porque a gente... A gente vem aqui. Traz um saquinho de lixo. Coloca o lixo no saco e leva embora, pô. Não custa? Não custa fazer isso. Não custa. Mesmo a cebolinha que você traz, você leva de boca. É. Por quê? Porque esse aqui é um lugar muito bom. Então a pessoa aqui, que é o fazendeiro, já deixa o pessoal ficar aqui. Então já a gente tem que cuidar, limpar. Senão daqui uns dias não tem mais. Não tem mais nada disso. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui não foi nós que trouxemos. Olha pra você ver como que tá aí, ó. Garrafa. Esse aqui não pode acontecer. Amanhã eu e a dona Marcia vamos pegar e vamos fazer uma geral aqui, né, Marcia? Vamos catar. Vamos catar um pouco, né? Vamos catar, né? Vamos catar e levar até na cidade. Não custa nada. Não custa. E é isso aí, pessoal. Vamos comer uma porçãozinha da azeitona aqui. Até sair a carne. E é isso aí. Vou mostrar um pouco onde ficou o jipe ali pra vocês, e onde a gente vai dormir. Olha aí, pessoal. A minha lâmpada aqui, 12 volts. A fogueirinha tá lá. E o jipão tá aqui. Onde a gente vai dormir. Mostrar um pouquinho de frente aqui. Olha. Olha que coisa bonita. Então, pessoal, eu acho que tem que cuidar num local desse. Todo local que vocês vão, levam um saquinho de lixo, ou aquele saquinho que você leva a sua cerveja, você já pega e coloca de volta o lixo e leva embora. Olha aqui. Isso aqui é uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Se alguém quer ficar bravo, pode ficar. Eu não ligo, não. Eu não sou Nutella. Eu sou raiz, pô. Pode ficar bravo e vir falar comigo se quiser. Mas eu acho que isso é uma pouca vergonha. Todo mundo que se aproveita num lugar desse aqui muito maravilhoso, igual esse aqui, bom, gostoso, ele tem que saber das obrigações dele. Me desculpa falar, tá, pessoal? Isso aí é praqueles pessoas que não sabem o que é bom. Que não sabem cuidar, que não sabem valorizar o que tem de graça. Mas é isso aí. A gente não é... Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Quem é nós aqui na Terra pra agradar, pra fazer mudar a cabeça do pessoal. Mas a gente se tenta. Fazer a nossa parte. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos aí. E é isso aí, pra gente estar mostrando mais lugar como esse aí pra vocês. E a gente chegou, era tarde aqui, 5 horas da tarde. Mostramos pra vocês um pouco. Aí amanhã, de manhã, a gente vai pernortar aqui, pousar. Aí amanhã eu vou mostrar mais um... A gente entrando na água, a gente entrando nos pocinhos. Ok? Agora à noite não dá pra mostrar muita coisa, não. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por assistir aí, tá? Continua assistindo aqui. Não terminou ainda. É o que é o que é que é que é para fazer croquinha. Espera, João. Porque é a dona André, né? Não trouxe ela. É, certo. Não trouxe ela, né? É, certo? Não trouxe ela não. Não lembrei. Não lembrei que era o Amanda. Não é? Não tem umiro de ela. Não está assistindo aí, tá? É, você é um livro, né? É. E aí pessoal do canal Aventureiros do Destino, eu vou mostrar aqui o local onde a gente pousou aqui. Hoje a gente acordou, olha como é que tá de carro já. Não tinha ninguém ontem aqui, só nós. O pessoal vem cedo aqui, que é muito bom essa cachoeirinha. Olha como é que tá de barraca aqui. A gente pousou aqui, isso aqui é uma barraca de um amigo nosso aí. O fogo a gente já acendeu. Vou mostrar a mesa pra vocês ali. Como é que foi pousar no meio do mato, vou dizer. Foi bom demais, ué. De boa, né? Tranquilo. Cinco estrelas. Olha. Tomando um café tropeiro aí? Como é que ficou? Ficou bom. Bom demais, ué. É quase um litro de leite. Ó, o meu café tá aqui, uma xicrinha aqui. Ó. Bruto. Nós temos que cargar o nosso outro círculo agora. Oi? Nós temos que cargar o nosso novo círculo. É, é verdade. Como é que foi aí, Mr. Cato? Ficou bem. Ficou bem? Tomar um café agora. Como que você tá aqui agora? Aventureiros do destino. É isso aí. É lindo, ué. Será que foi tudo? Será que foi tudo? Será que foi tudo? Como é que foi pousar no mato? Nossa. Ficou bom, né? Bom. Tranquilo. Mesinha instalada aqui, ó. É isso aí. Dormiu na praça hoje. Dormiu no banco da praça? Ah não, foi na barraca, né? Tomar banho aqui, ó. Ó, já tem um... Já tem um pessoal... Armando acampamento aqui também. É isso aí. Nosso acampamento ficou na frente aqui. Mas vocês podem armar acampamento até lá em cima. Tem uma, duas, três, quatro... Umas três, quatro quedas de água. E tá... Dá pra armar acampamento. É isso aí. Valeu. Não deixe de se inscrever no canal. Vou mostrar pra vocês ali em cima depois. E aí... E aí... E aí... E aí Roberto, como tá? Muito bom aí Aconselho a todo mundo Tem umas 3, 4 quedas de água O pessoal do canal Tem a conhecer aqui perto de Sinop Aí Marcia A redinha em cima da água Aí é bom demais Tchau, tchau Tchau Aí Zico, como é que tá aí a piscininha natural? Rapaz, tô de boa hein Boa demais né? É isso aí A Marcia lá, como é que tá? Só no No banhinho Olha o seu Valdeci aí E aí Vidão hein Valdeci Lugarzinho em filé né Zico? Tá bom hein? Tá bom demais Eu moro em Sinopo Muito bom Aí pessoal, igual eu falei 3, 4 quedas de água Vamos ver como é que tá a carne né Marcia? Hoje não é nosso dia de assar né? Não, hoje é o pessoal Agora hoje é o outro dia Hoje é o pessoal que tava junto com nós Que vai assar a carne Ontem à noite foi eu Eu e a dona Marcia aqui Que acima Agora hoje é eles aí É isso aí Vamos dar uma olhada ali Ver como que tá Eu só dei as instruções aí Como que assa Que os caras não estavam sabendo Colocar daquele jeito No espeto Em volta do fogo Achou que não ia assar De outro lado já tem o pessoal Acampado também O pessoal aqui vem cedo 6 e meia da manhã Tava fervendo Olha Hoje vai ser assim Olha aí pessoal Quero ver no assar né O pessoal já tá recolhendo a barraca E é isso aí Tomemos o café da manhã Agora é só esperar o almoço Olha como é que tá aqui O brasilão E aí pessoal E aí Marcia Foi bom aqui o local Não Muito bom Eu recomendo Não Se inscrever no canal aí Deixar aquele like É isso aí pessoal Aí pessoal Vou mostrar a tarde Como que ficou Essa cachoeirinha aqui A gente pensou Que não ia dar ninguém aqui A gente acampou aqui Pousamos aqui Fizemos nosso churrasco Eu mostrei pra vocês Já comemos E agora tá um jeito de chuva Vou mostrar pra vocês Ali em cima Como que tá Mais ou menos Ó tem um pessoal Acampando aqui Olha como é que tá Tá movimentado Eu não vou até lá em cima Não A última queda Mas vou mostrar um pouco Pra vocês aqui É gente acampando Pra tudo que é lado É um lugar muito bom Só que agora tá fazendo Um jeito de chuva A gente vai Armar a capa Olha pra vocês É fogo pra todo lado É isso aí pessoal Um lugarzinho bom Muito bom Valeu Valeu Não deixa Não deixa Se inscrever no canal Deixar aquele like Outra vez aí Compartilhar com os amigos E Mais uma vez Repita Falar aí Quem vir no local Dessa aqui Colocar o lixo Numa sacolinha E levar de volta E levar de volta Valeu O nosso lixo Tá aqui Eu vou mostrar Pra vocês Aqui A gente traz A gente traz o saco Preto de lixo Pra colocar tudo dentro E levar em volta Levar de volta Embora Valeu Pessoal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.